Olá, gente e amiga! Estamos aqui, mais uma vez, mais uma oportunidade, recebendo a vocês aqui no nosso canto especial, no nosso cantinho, ou no Facebook, ou no YouTube, e muito obrigado, então, pela sua companhia aqui conosco, essa jornada pelo livro de Provérbios. Então, estamos no capítulo 14, e hoje vamos olhar os versículos 13, 14, 15 e 16, que eu passo a ler. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo o que houve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Então, até aqui, os nossos provérbios para hoje. Como nós observamos, sempre temos o lado afirmativo e o lado negativo. Sempre mostrando que a escolha é nossa, é minha e a tua é de todos nós. Então, muitas vezes o pessoal coloca assim, ah, mas isso é o destino, isso é não sei o que, a pessoa já nasceu assim, etc e tal. Eu creio que sim, há muitas coisas que nós trazemos conosco por herança, hereditariedade e tal. Mas tem coisas que quando a gente se dá conta que não são boas, não são corretas, a gente pode optar em não fazê-las. Escolher em não fazê-las. Ou escolher fazer aquelas coisas que herdamos que são boas, são importantes e que edificam uns aos outros também. Como destaque desses quatro versículos, eu realmente gosto do versículo 15, que diz Nos dias de hoje, mais do que nunca, isso é necessário, não é verdade? Examinar os passos, examinar as coisas que chegam até nós. Há muitas notícias que deliberadamente são produzidas de maneira errada, falsas, as fake news. E há também as notícias que são mal interpretadas, ou iniciaram lá na ponta de um jeito e chegou na outra ponta de outro jeito. Quando a gente era criança, era uma das brincadeiras que a gente gostava de fazer, o tal do telefone sem fio. Naquela época, todo telefone tinha fio. Hoje em dia, isso não é novidade para ninguém, né? Então, alguém largava uma frase lá no início, e essa frase ia circulando conforme cada um entendia. E quando chegava no final, ela totalmente diferente, ou quase totalmente diferente, daquilo que era lá do início. A nossa vida não precisa ser assim. Então, evite as más notícias, ou divulgar as más notícias, sem antes saber se são verdadeiras ou não. Qualquer notícia, né? Má ou boa. Também, às vezes, uma boa notícia não é verdadeira. Ou seja, a palavra de Deus nos convida a exercer a nossa razão, a exercer a nossa intelectualidade, não ter medo de pensar. Muitas pessoas diziam, ah, quem tem fé não pensa, quem crê não pensa. Acho que não é bem assim. Jesus era uma pessoa que pensava, refletia, percebia as pessoas que estavam ao seu redor. Nós vamos ver, lá no Novo Testamento, a primeira igreja cristã, as primeiras igrejas cristãs. Ali tinha uma em especial, os de Bereia, os cristãos de Bereia, que eles confirmavam tudo que era falado para eles, se estava de acordo com a palavra de Deus que eles tinham naquela época, que é o nosso Antigo Testamento. Eles eram até admirados por isso. O apóstolo Paulo reconhecia o valor daqueles cristãos. Então, sim, crer também é pensar, refletir. É uma capacidade, é uma qualificação que Deus nos deu. Se nós todos pensássemos bem, todas as palavras que já emitimos na vida, e pudéssemos apagar algumas delas, provavelmente repensando, algumas, ou muitas, não sei, poderiam ser apagadas. Não é verdade? Eu creio que é. Convido para orar. Sim, Senhor bondoso Deus, ajuda-nos a pensar, a refletir, a buscar a mente de Cristo, que nos conduz, nos orienta, que nos faz entender as circunstâncias, o mundo que vivemos, as pessoas com quem convivemos. E nos dê também, Senhor, a vontade e a capacidade de nos mudarmos, de sermos mudados para melhor, para sermos cada vez mais uma imagem bem visível de Cristo neste mundo para quem ainda não o conhece. É assim, Pai, que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, e amanhã, se Ele quiser, nós nos encontramos por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até lá. Tchau.